Oi gente, tudo bem com vocês? Amados, hoje nós vamos fazer um mini regador para cactos e suculentas. Eu tenho muito pedido lá no canal, das pessoas pedindo para mim fazer, né? É os outros modelos. Então eu vou estar fazendo esse aqui hoje para vocês. Olha, eu fiz essa forma aqui, ó. É de garrafa pet, é de garrafa de 2,5 litros. Olha, você pode ver que eu cortei ela aqui, ó. Aí eu fiz aqui dois furos, aqui, aqui, aqui e aqui. E fiz um furo bem no meio dela. Esse aqui seria, no caso, né, o bico do regador e aqui a asa do regador. Ela está cortada no meio, que é até emendada com fita. Essa é uma forma que eu já usei para fazer várias peças. E, porque se a gente não cortar elas, na hora de desenformar, fica muito difícil para tirar. Então vamos lá, então. Aqui está a massa. É dois, é dois por um, né? Sendo duas de areia para um outro cimento. Deixar a minha farofa assim. Colocar aqui essa sacola, porque daí não gruda, né? Aqui. Ela não tem fundo, Amados, ó. Ela é sem fundo. Então tem que ser uma massa bem firme. Tem que ser essa massa farofa mesmo, para dar certo. Você vai encher ela com essa massa, até a borda aí dela. Mas tá aqui, tá pronto. Enchi. Essa aqui, ela não ficou até na boquinha aqui, ó. Porque a massa para encher foi meia pouca. Mas tem nada não. Ela vai fazer ela chegar até aqui. Agora, com a ajuda de uma colher, você vai cavar ela aqui, ó. E aí, você vai tirar. Essa massa que você vai tirar, esse excesso aqui que você está tirando, você vai acabar de preencher aqui a boquinha até chegar na borda. Cavuca ela, você deixa marromando com um centímetro. Deixa muito fino, não, que é para não ficar muito frágil, tá? Aqui, Amados, a massa que você tirou daqui, ó. Que você cavou ela. Aí a gente vai começar a colocar aqui nas bordas, até chegar às bordas. Porque a massa foi pouca. Quando você faz assim a massa que dá a quantia certa, não precisa disso, não. Mas, como eu fiz ela um pouco, ficou pouca, né? A gente vai ter que fazer esse processo. Aí você faz o tanto aí que você vem que dá. E aí não precisa estar fazendo isso, não. É que eu não quero fazer outra massa, que já está tarde. E aí, se eu fazer muita massa, vai desperdiçar. Você continua fazendo aqui, tá? Pronto. A gente chegou até a borda. A massa aprofundei. Você vai aprofundar ela assim o tanto que você vê que vai ficar boa. Viu? Com a colher mesmo. Eu vou fazer com o buraquinho, aqui no fundo, que é para a drenagem da água. Tá? Amados, agora com um prego, Um preguinho, você vai fazer isso aqui, nos buraquinhos, ó. É a marcação. Tá? Para depois a gente estar colocando o arame para dar, para fazer o processo da asa e do biquinho, né? Do regador. Esse mesmo processo, você vai fazer aqui, ó. Aqui é o biquinho, tá? Do regadorzinho. Então é isso aí, né? A gente vai esperar ela secar, E aí a gente vem, né? Já ter lindado. Nosso trabalho. Gente, olha, ela tá seco, que eu já tenho que informei, ó. Vai ser rápido, você tira a fita assim, ó. E arranca aí. Pronto. Dá um trabalho na nossa saia. Aí eu cortei aqui, ó. Um pedaço de arame. Assim, ó. Aí. Esse maior aqui, ó. Você vai passar no buraquinho, lá, que a gente fez, ó. De dentro pra fora. Aí. Assim. Esse aqui, no caso, é a asa do regador. Aí depois você vai voltar o arame. E for pra dentro. Tá? Aí. Opa! E dentro foi novo. Aí. Só assim. Também você vai fazer aqui no burro. Tem que colocar o torcílio ali dentro. Agora a gente vai, já fizemos aqui a asa. Agora a gente vai fazer aqui no burro. Aqui no burro. Mesmo com o sedimento. De dentro pra cima. Você vai fazer aqui no burro. Você vai fazer tipo um anel. Você vai cobrar ele aqui no burro. E vai enrolar ele aqui. Aqui. Pra fazer assim, ó. Que é o... 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 O piquinho lá. O piquinho lá. O agregador, né? O piquinho lá. O agregador, né? O agregador, né? Se você quiser deixar mais curto, você deixa mais curto. Se quiser deixar mais comprido. Fica o seu piquinho. Aqui. O agregador. Vai ficar desse jeito aqui. Aqui você vai pegar, ó. Aquecimento. Aquecimento puro. Você vai pegar duas tiras assim. Estoalha. Ou pano de prato velho. Está umedecida, tá? E a gente vai envolver aqui Aí vou pôr um pouquinho de água Ficando assim, ó Aí esses tecidos aqui, ó Você vai envolver eles Aqui, ó Vai envolver ele Todo esse arame aqui Pode pegar restinho de massa Olha, ficou mole Dá pra não ficar todo, viu É bom quando fica mole O buraco tava bom Mas eu fui pegar e fui abrir um pouquinho Assim tava muito pequeno Mas tá bom Aí você enrola, tá? Enrola aqui, ó Enrola Firma bem ele assim E vai enrolando É todinho aqui, assim Desse arame Agora que eu chegar aqui, a massa Vocês vão fazer o seguinte Isso aí você vai fazendo assim, ó Aperta Aqui, ó Aperta Bota bem Volta assim Vai enrolar, assim Dando o formato dele redondo Tá? Assim Assim Aí, ó Vai chegar tudo ali Pra ficar Assim O mesmo processo que você vai fazer aqui, ó Da asa Que esse outro pedaço Que você vai envolver A asa todinha Aí, ó Já envolve Tem segredo nenhum Que você só começa a enrolar Tá? Nem mostro assim Doce De estar se enrolando Porque a gente não faz uma peça dessa Com 10 minutos, né? Então, se eu for mostrar tudo O vídeo é menor Então Vamos esperar secar Essa aqui, né? E aí a gente volta Já tá bonitinho, né? Amado Só que a peça já tá seca Aí, ó Fica assim Aí eu molhei ela lá Aí eu fiz aqui a massa A quantidade é a mesma Só que você deixa ela mais mude Tá? E aqui, amado Essa massa aqui A gente vai fazer o quê? Essas imperfeições que ficou aqui, ó No vasinho Você vai tá tampando Com essa massa Aí assim, ó E vamos tá envolvendo Todo biquinho Esse biquinho aqui, ó E a asa também Com essa massa aqui Amado Só tá assim Pronto Eu já envolvi tudo, né? O arame Fica desse jeito aqui, ó Aí eu tenho esse aqui seco Que já tá seco Eu vou pintar esse aqui Daí eu vou trazer aí Pra mostrar pra vocês Se a gente pintar Pra gente dar Finalidade no vídeo Ficar esperando Nesse que secar Vai demorar demais Amado Já tá pronto Com esse regador Olha aqui Vou tirar o regador Rápido Tira o regador Não do mesmo Não do mesmo, né? Olha aqui Eu ganhei, amados Mais uma mudinha De cara Olha aqui Você achou perfeitamente Que legal Olha que graça Que ficou Olha que coisa Mais Então é isso aí, amados Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixa aí teu joinha Se inscreva aí no canal Comenta também E um beijo Coração de cada um de vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, amados Se Deus assim nos permitir Tchau